Música Muito boa noite, está começando agora o programa Armazém, aqui pela UxTV, emissora parceira do canal Futura. Xilogravuras da década de 50, do artista Chico Stockinger. Essa é a exposição que está aqui no Centro de Cultura Ordovaz de Caxias do Sul, até o dia 29 de junho. O Chico Stockinger é um artista austríaco naturalizado no Brasil. Ele se identificou bastante com essa questão do expressionismo brasileiro, embora ele não gostasse de ser taxado de um ou de outro movimento. Porém, ele tem bem essa coisa do sofrimento humano, uma temática bastante humana dentro das suas gravuras e também esculturas, como ele também foi extremamente conhecido como escultor. Ele veio a falecer em Porto Alegre em 1990, então ele viveu mais o final da vida dele aqui no Rio Grande do Sul e também se identificou muito com a questão do gaúcho. Qualquer gravura parte de uma matriz e se faz cópias, se reproduz cópias. No caso da Xilogravura, a matriz é em madeira. Então, o artista trabalha, vem daquele princípio da escultura, o artista trabalha, como alguns chamam, em relevo sobre a madeira. Depois, isso é entintado e prensado, quantas cópias se desejar. Essas gravuras eram pertencentes ao Marx, elas foram reeditadas lá em Porto Alegre, ainda quando o Chico Stockinger estava vivo. Provavelmente bem ao final da vida dele, porque todas elas são assinadas, o que é uma característica também da gravura. Como o artista não assina a matriz, ele pode até assinar, mas digamos que isso ficaria até em negativo na obra, enfim. Então, depois de pronta a matriz, depois de impressa as cópias, o artista assina a lápis e põe o número da edição. Então, aqui a gente tem algumas obras, um de 30, dois de 50, enfim, foi uma reedição, essas matrizes já existiram, ele criou as matrizes lá em 50. Provavelmente, um gravador da própria instituição tenha feito a reedição, essa reimpressão, na verdade, e o artista assina. Por isso, são gravuras autênticas do Chico Stockinger. Essas gravuras, então, você disse que pertencem ao Marx e hoje pertencem a quem? Hoje, isso é um patrimônio da cidade de Caxias do Sul, porque elas são tombadas, são pertencentes ao AMAR, o Acervo Municipal de Artes Plásticas de Caxias do Sul. No ano passado, o Marx fez algumas doações para algumas entidades, e nós fomos uma das entidades agraciadas, o que valoriza mais ainda o nosso acervo. O Acervo Municipal, ele é formado principalmente por exposições que acontecem em Caxias do Sul, nas casas públicas. Então, muitos artistas caxienses, alguns artistas a gente consegue refazer a história do artista por suas fases, e também por artistas que vieram de fora, porque vêm e expõem, mas de alguma forma fazem parte do cenário artístico-cultural da cidade. E também, depois de 2010, que nós remontamos a reserva técnica do Acervo, estamos com condições bem apropriadas, controle de umidade, de temperatura, de iluminação. Então, as obras estão em uma sala realmente com cuidados especiais e apropriados, eu diria, para um acervo. Desde então, nós também estamos recebendo doações assim, de entidades como essa do Marx. Então, estamos juntando ao nosso acervo importantes obras e valorizando cada vez mais o patrimônio da cidade. Então, essas obras de um artista que tem uma importância nacional e até internacional, hoje fazem parte do patrimônio de Caxias do Sul. O acervo, ele visa a guarda, o cuidado, a conservação do material, para eventualmente, obviamente por isso que ele existe, se ele não estiver também aberto, de alguma forma, a comunidade, se ficar só trancada, as sete chaves, perde um pouco o sentido, então, para eventualmente vir a exposições. E nós também, na unidade de artes visuais, estamos recebendo visitações ao Amar. Visitas guiadas e orientadas, e elas devem ser agendadas. Ele não está aberto a público o tempo inteiro, porém, se as pessoas entrarem em contato com a unidade, pelo 39-01-13-16, pode agendar uma visita de pesquisa de estudos dentro do acervo. Exposição fotográfica Sixty Roses, de Tuani Arese, até o dia 29 de junho, no Museu e Arquivo Histórico Pedro Rossi, de Flores da Cunha. A entrada é franca. Estão abertas as inscrições para o concurso regional de contos, crônicas e poesias Oscar Bertoldo, da cidade de Farroupilha. O tema desta edição é livre, e as obras deverão ser inscritas na Biblioteca Olavo Bilac, das 8h30 da manhã às 6h da tarde. Sexta-feira tem mais uma edição da Festa Love, com show de Gabriel O Pensador. O evento acontece na Unid Master Hall, de Caxias do Sul, a partir das 11h da noite. Os ingressos variam de R$ 40 a R$ 70. Informações no telefone 54-9157-6025. A Sala de Ensaio de Caxias do Sul promove a oficina A Arte de Representar, ministrada por David Souza. Interessados devem se inscrever pelo e-mail saladeensaio.gmail.com. A oficina acontece de 5 a 7 de julho, no Shopping Estação San Pelegrino. Informações no telefone 54-8143-4361. O programa de hoje fica por aqui, mas você pode nos ajudar a construir esse armazém pelas nossas redes sociais. Mande uma dica de evento cultural que está acontecendo na sua cidade. Pode ser pelo e-mail uxtv.br, no Twitter, arroba uxtv, ou na nossa página do Facebook, facebook.com.br uxtv. Tenham todos uma ótima noite e a gente se vê amanhã. Até lá! Tchau! 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 Tchau!